Bom dia pessoal, hoje vamos fazer o replantio, choveu 25 milímetros de ontem para hoje, hoje é dia 6 é no diário de um magnista de ontem do dia 5, eu até mostrei no final do nosso vídeo, é a chuva eu não tinha editado ainda, então hoje eu não sigo firme com o replantio e vocês vão acompanhar aí hoje toda essa movimentação nossa aqui no projeto Marroquine 404, segunda edição então se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite agora para se inscrever é bem aqui nesse cantinho aqui, ou aqui, eu sempre troco aonde que é para se inscrever então eu te espero lá e vamos lá, só está começando o dia já estamos com o equipamento já arrumado já, as matracas para a gente poder plantar bem ali ó, mostrar para vocês as mudas aqui está as mudas que vai ser replantadas aqui tem mais ou menos umas 700 mudas mais ou menos aqui as bolsinhas para poder fazer, colocar as mudas e já está tudo pronto já, para a gente começar a turma ali se preparando já, tomando cafézinho quente e vamos lá, vamos seguir que só está começando o dia começamos o replantio, eu vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver melhor aqui funciona da seguinte forma, as mudas já estão tudo já pronta para ser plantada aí cada pessoa vai fazendo duas ruas e vai replantando e ontem choveu, ontem à tarde para a noite choveu 25mm, o tempo hoje está carregadíssimo olha só, olha só que tempo, então é o clima ideal para a gente fazer o replantio nós estamos replantando aqui com 7 pessoas, replantando para poder render o serviço serviço e mais, a gente aproveitar o máximo de tempo possível então por isso que é interessante você ter mais pessoas para executar o serviço mais rápido não é a tempo e como está marcando chuva, as previsões hoje aqui em cima pela imagem satélite que eu olho tinha que estar vermelho de tanta acúmulo de água lá no céu para derramar aqui para a gente então nós vamos replantar aqui uma área hoje aproximadamente dos 20 hectares a programação logo que replanteou de hoje essa área que nós estamos replantando hoje, vocês podem ver que já foi feita a aplicação de herbicida está vendo o mato na entrelinha, essa daninha é até bom ter ela pelo fato dela proteger o solo, não deixar o solo esquentar demais a formiga não ficar tentando só o mogno então tem suas qualidades, mas a linha de plantio a gente tem que manter limpa pessoal porque o mato ele é muito mais agressivo então se deixar o mato ele vai abafar a muda e consequentemente vai inibir o seu crescimento o crescimento do mogno então é importante a gente manter essa rua sempre limpa visível também, para a gente estar andando, vendo já foi feita a adubação, então ficou adubo só para aproveitamento do mogno também então é um manejo fundamental que nós devemos cumprir essa área aqui foi feita em gradagem total, revirou a terra duas vezes e olha só o mato que está nela olha só a quantidade que está mas tudo isso aí faz parte da composição do nosso projeto o manejo, as aplicações na hora certa estão seguindo a risca todo o nosso cronograma eu vim aqui no viveiro pegar mais muda que tinha acabado lá no replantio aproveitei e vim cá na seia tomar um cafezinho e enquanto isso o pessoal está lá tirando as mudas dos tubetes e já já eu volto para o campo para a gente continuar então pessoal, está chuviscando aqui é o clima ideal, ideal para replantio está previsão de chuva hoje, previsão de chuva amanhã hoje é sábado, o pessoal vai trabalhar só até na hora do almoço mas replante é uma aqui, outra ali, então é rápido então a gente anda mais, você gasta mais perna para andar a área mas é bem ligeiro então dá para fazer uma área aí boa durante um curto período de tempo então replanteio o importante é você esperar esperar o momento certo para replantar não adianta apavorar, ficar desesperada vou replantar, vou replantar, sol quente terra seca não olhar a meteorologia ver se tem uma sequência de chuva na sua região então é importante ter esse acompanhamento meteorológico para replantio aqui estava já seis dias sem chover aí marcando chuva, marcando chuva ontem no final do expediente caiu uma chuva boa e estava realmente previsto já chuva ontem, hoje, manhã uma pequena invernada aqui na região então eu falei, é esse o momento da gente fazer o replante então já estamos no replante da da etapa da área 2 são três áreas, marrogane 2 área 1, área 2, área 3 área 1 já replantou, área 2 estou replantando hoje e área 3 é a última área que a gente plantou e está muito pouco lá o replantio lá quase menos de 0,5% eu já andei lá quase não tem morta porque ela pegou uma chuva boa no final então é isso pessoal vamos lá, vamos voltar lá trabalhar que tem muita coisa para fazer hoje ainda segue o replantio vocês podem ver pessoal olha só a linha onde foi batido o herbicida ó na entrelinha aqui ó o mato e a linha de plantio sem mato então isso é muito bom fazer melhora demais 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 toda a operação você trabalha no mar é limpa você vê a muda para replantar que é onde precisa e está chovendo tá pessoal tá caindo uma uma chuvinha agora não sei se vocês escutaram aí a chuva é esse clima é perfeito para replantio e aqui realmente invernou e foi muito bom porque o projeto já está 100% adubado adubação é de arranque né fosfatada então isso vai propiciar aí um desenvolvimento excelente para as plantas tudo na hora certa é isso aí pessoal finalizando o diário de magnista no dia 6 de fevereiro de 2021 de baixo de chuva hoje como vocês viram é atrás foi o replantio perfeito pessoal perfeito ontem choveu 25 milímetros hoje amanheceu chovendo trabalhando amanhã toda debaixo de chuva é o replante vai pegar 100% então finalizado as áreas de replantio aqui no projeto marroque 1404 agora a gente já vai partir para outras etapas é como eu já disse atrás já está 100% adubado então de arranque é o super simples que a gente aplica aqui é então já vai diluir é no solo a planta já vai absorver o fósforo ela já vai soltar mais bruto vai ficar mais verde vai desenvolver mais até a gente fazer a próxima adubação que é a adubação de cobertura que a gente aplica mais nitrogênio então é isso pessoal para vocês que acompanha a selva florestal o diário de mognista e o rodrigo azevedo agradeço muito 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 todos vocês de ficar até aqui comigo é nesse vídeo vocês podem ter certeza que ainda tem muita coisa para ser informada tem muita informação a gente está aqui apenas para poder passar o melhor do mundo do mognum para você que planeja plantar e para você que planeja desenvolver essa cultura aí na sua região a gente procura facilitar a vida de todo mundo passando um pouco da nossa experiência com essa cultura apaixonante então vou ficando por aqui agora eu vou almoçar e depois do almoço vou retornar para minha casa hoje é sábado ficar com a minha família e é isso aí pessoal forte abraço e até o próximo diário de um Mognisto então vamos lá